Olá, meninas e meninos, tudo bem? Meninas, eu estou muito feliz. Ou, vigia, eu estou muito feliz. Tem essa blusa aqui, ela já está super larga em mim. Então, essa blusa estava super larga, apertada. Estava justa em mim. Estava justinha, agora está super larga, ó. Está vendo? Está super larga, ó. Nem parece a mesma blusa. Mas eu estou muito feliz mesmo assim. Depois, eu vou esperar mais uma semana, desse jeito assim. Aí eu falo para vocês o que eu estou fazendo direitinho. Porque tem algumas meninas que falaram assim, faz um vídeo passando o que você está fazendo, como você está conseguindo. Tá? Aí depois eu faço e mostro para vocês. Mas não é difícil, não. Tchau. Tchau. Tchau.